Eu queria falar de uma coisa que é um assunto que, cara, eu acho que da Bíblia é um dos assuntos que eu mais estudei, que é escatologia, que são os tempos finais. O que está acontecendo? A gente está vivendo os tempos finais, há sinais, segundo a Bíblia, proféticos, e a gente não falou dessa pedra também. Ah tá, isso aqui é uma coisa simples, depois eu falo dela. Tá bom. Bom, na verdade... Porque tem esse movimento, né? A pandemia faz parte disso, o anticristo já está aí. Aliás, a gente está perto da segunda volta de Cristo. Claro, eu acredito que sim. Mas vamos lembrar uma coisa. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, que sinal haverá de tua vinda e da consumação dos séculos, do fim do mundo, Jesus falou assim, olha, cuidado que ninguém engane vocês. Primeira coisa que ele já falou. Cuidado. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente, isso está em Mateus capítulo 24, depois quem tiver uma Bíblia em casa, procure em Mateus capítulo 24. Ele falou o seguinte, certamente vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem, ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas isso é apenas o princípio das dores. O princípio das dores, exatamente. Então veja bem, guerra tem no mundo desde que o mundo é mundo. Fome, a Bíblia fala fome no Egito na época de José. Então não vou falar assim, o mundo está chegando ao fim porque está tendo guerra. O mundo está chegando ao fim porque está tendo fome. Não faz sentido. Mas o Apocalipse coloca alguns elementos que indicavam quando nós estivéssemos chegando próximos ao fim. Embora, nota de rodapé aqui, ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. É estupidez. Tentar adivinhar. Não, claro. Não podemos isso. Você entendeu? Bom, mas a gente pode saber a proximidade dos tempos em que vivemos. Então tem algumas coisas no Apocalipse que são características do tempo do fim. Exemplo, Apocalipse 11, 19. Diz assim, as nações ficaram iradas. Chegou, porém, o juízo de Deus. E o tempo determinado para ele dar o prêmio aos seus santos e aos profetas. E o tempo para destruir os que estão destruindo a terra. Ora, na época de Cristo não tinha como destruir a terra. O Apocalipse estava fazendo uma profecia de uma época em que a terra poderia ser destruída por seres humanos. Coisa que na época do Apocalipse não tinha como. E ele fala depois das pragas de Deus que iriam cair. Essas pragas não caíram ainda. Mas os vislumbres dela... Não caíram? Não. A peste não é... A do Apocalipse, né? É. Mas os vislumbres delas podem estar já batendo as portas. Quer um exemplo? Diz que um anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi lhe dado queimar aos homens com grande fogo. Os homens se queimavam com intenso calor e blasfemavam o nome de Deus que tinha autoridade sobre essa praga. Olha o problema da camada de ozônio, o efeito estufa, o que está acontecendo com o sol. O outro anjo derramou a sua taça sobre os rios e fontes d'água e mares que se tornaram como sangue de morto. Sangue de morto não é vermelho, essa cor. Sangue de morto é escuro, é fétido, é quase coagulado. Como é que está Pinheiros, Tietê, Lagoa Rodrigo de Freitas, as águas do mundo? As previsões é que até 2025 a guerra do mundo vai ser pela água. Fala do anticristo, que ia dominar o mundo inteiro de uma maneira algoritma. Pacífica. Pacífica, que é um algoritmo. O 666. O que é o 666? O que é o 666? Na época do Antigo Testamento, Deus deu algumas normas para os judeus. O povo do Oriente Médio, ele é muito simbólico, sabe? Ele tem muito esse lance do símbolo que aqui no Ocidente a gente perde. Então o judeu pode olhar, ele usa o paiot, que significa alguma coisa, o kipá, que é aquele chapéuzinho na cabeça. E Deus falou o seguinte, olha, vocês vão pegar a lei de Deus, escrever um resumo da lei de Deus e vão colocar para o frontal entre os olhos, numa caixinha aqui, e também na mão de vocês. Ou o judeu hoje usa na mão esquerda. Pode olhar aqui no Muro das Lamentações, você vê o judeu orando lá, né? Baru, Ratá, Bexamadonai, Lohenomé, Lohenomé, Lohenomé. E ele vai orando no muro e ele está com aquela caixinha preta aqui e outra na mão. Aí no Apocalipse a gente vê que o inimigo, o diabo, que se vale do anticristo, assim como Deus envia o Cristo... Ah, o anticristo é a versão do Cristo para o demônio. Para o demônio, o anticristo. Ele faz uma paródia de Cristo. Aí, como Deus no Antigo Testamento pediu os judeus para ter a lei de Deus na testa e na mão, o anticristo coloca também um sinal, uma marca na testa e na mão. Então, significa uma época em que a lei de Deus vai ser questionada. Nessa época em que a lei de Deus for questionada, diz o Apocalipse, ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Ora, esse número é 666. Aí muita gente pega isso e fala o seguinte, ah, então vou começar a calcular. Hitler dá 666, o Papa, o Saddam Hussein, Bill Gates, até a Ellen White, que é uma pioneira do adventismo, dá 666, mandíba, tudo dá 666, né? No grego está o seguinte, aquele que tem entendimento, calcule. E essa palavra calcule no grego ali é a mesma palavra para faça a contabilidade daquilo que o anticristo vai fazer. E o que o Apocalipse deixa bem claro é que o anticristo vai ser a revigoração do império romano, que era o inimigo do povo de Deus. E por que 666? Na cultura da Babilônia, o 6 era o número base para você fazer qualquer cálculo. Era um número divino. Tanto é que quando Nabucodonosor ergue uma imagem, ela tinha 60 côvados por 6. 60 por 6. O 6 era um múltiplo divino. E ali você tem o 666, múltiplo de 6. Agora o Apocalipse fala que ele vai controlar a economia. Os povos da Terra vão segui-lo. Ninguém vai poder. Falando, quem pode pelejar com ele? E o que nós estamos vendo agora é o mundo caminhando pela primeira vez na história para uma unificação mundial. De moeda? De tudo. Parece até teoria da conspiração que eu vou falar, mas não é. O mundo está caminhando para uma unificação. Ah, Rodrigo, mas nunca. Aqui no Brasil mesmo a gente vê a briga dos de esquerda com os de direita. O pessoal não está entendendo. Essa unificação não significa unificação de mente, mas unificação de propósito. Que é um exemplo que o mundo pode se unir por um propósito, apesar de se odiar mutuamente? A pandemia. A pandemia. Exatamente. O Irã está usando máscara. Israel também está usando máscara. Os palestinos estão jogando foguete lá em Israel. O Hamas. O Hamas. Mas o israelense está usando máscara. O palestino também. O egípcio está usando álcool em gel. O iraniano está usando álcool em gel. O americano está usando álcool em gel. O russo está usando álcool em gel. Então o Putin está usando álcool em gel. A mesma coisa o presidente do Brasil, o presidente da Argentina, da Venezuela. O mundo parou. Então é possível essa união do mundo inteiro em algumas coisas mesmo. Ela não só é possível como ela é um caminho sem volta. Por que está falando tanto em criptomoeda? Nós já estamos passando por uma transição do dinheiro. dinheiro de papel, né? De papel. Você entendeu? Dinheiro baseado em tesouro nacional. E o mundo hoje precisa. Isso aqui não é uma defesa do Rodrigo. Não desejo do Rodrigo. Estou falando de uma tendência. Tendência. O mundo precisa se unificar porque existem, Vilela, alguns elementos hoje que estão à solta como se fossem crianças bagunceiras numa casa cheia de faca, de garfo, de objetos cortantes e letais sem um adulto para controlar essas crianças. Você jamais faria isso. Quais são as crianças que estão à solta no mundo e precisam de um adulto para controlá-las? Um preceptor, um ababá? Internet. Quem tem domínio na internet? Você na internet, você pode encontrar o podcast do Inteligência Ilimitada, mas você também pode encontrar uma fórmula para fazer um coquetel molotov. O camarada pode assediar você para fazer parte do Estado Islâmico. Quem controla a internet? Nem os Estados Unidos. Não, ninguém. Está na mão de ninguém. Quem controla tráfico de drogas e de armas em nível mundial? Ninguém. Lavagem de dinheiro está aí. O terrorismo está aí e lavam o dinheiro. Quem controla bolsa de valores? A economia do mundo não aguenta por mais 20 anos nas mãos da bolsa de valores que é especulativa. Se cair a bolsa de Tóquio, você nunca foi ao Japão, mas você pode perder o seu emprego e essa casa aqui porque caiu a bolsa de Tóquio. O Bradesco pode falir porque teve um crash na bolsa de Nova York. E a gente viu, essa pandemia viu como nós estamos economicamente vulneráveis. Economicamente vulneráveis. Quem controla o terrorismo mundial? Então esses elementos... Ah, mais um. A ecologia. Não quero entrar no debate se a Amazônia é nosso ou não é nosso. O fato é que se a gente não cuidar da Amazônia, o mundo todo se ferra, caramba. Você está entendendo? Então não tem mais esse negócio assim, é meu. Então hoje a gente precisa de um governo único que com leis mundiais controla a internet, bolsa de valores, que vai desaparecer, o reset está aí, controla a economia, gastos, terrorismo e tudo mais. E os países, por mais que continue havendo direita e esquerda, situação e oposição, não interessa, islã e cristianismo, vai precisar se unir, não porque eles se amam, porque não tem outro jeito. E essa união está muito parecida com o caminho de preparação para o anticristo. Agora, a minha questão aqui não é cair naquela esquizofrenia escatológica de achar agora que qualquer coisa eu tenho que evitar porque isso não é uma marca da besta. Eu já vi gente, isso aqui é sério, que não quer deixar colocar o revolvinho da temperatura na testa, na mão, porque aquele é a marca da besta. Calma. Estupidez, não tem nada a ver um negócio desse, gente, tá bom? Agora, quando esse governo único se interpuser entre a minha fidelidade a Deus e a minha fidelidade ao Estado, esse é o único momento em que eu estou livre perante Deus para ter uma desobediência civil, social. Porque a própria Bíblia me ensina a ser obediente às autoridades constituintes. Mesmo quando Nero estava no poder, Pedro escreveu, respeitem as autoridades constituídas. Dá César o que é de César. Dá César o que é de César. Pague os impostos, seja um bom cidadão, que a crise não venha por culpa de vocês. A Bíblia me ensina a ser um bom cidadão. Porém, a própria Bíblia fala. Quando o governo der uma ordem... A Bíblia não diz isso explicitamente, diz assim, em termos filosóficos. Quando o governo der uma lei que vá contra os mandamentos da lei de Deus, como os companheiros de Daniel na Babilônia, enfrente a morte se preciso for. Mas não ceda. Talvez essa seja a diferença de um teólogo apaixonado por Deus e pela Bíblia e alguém que simplesmente é um acadêmico livre. Porque quem, que especialista em literatura inglesa, em sã consciência, teria coragem de morrer por sua interpretação de Shakespeare. É. Mas a Bíblia é um livro que já levou muitos ao martírio para não abrir mão daquilo que a Bíblia ensina. Falou que o... a segunda vinda de Cristo está próxima. Mas, segundo os eventos, o anticristo chega antes. Chega antes. Ele antecede a volta de Jesus. E já está por aqui? Você acha? Eu acredito assim, lendo a Bíblia, o anticristo, ele é um poder. Era o poder romano. Porque João já falava lá, o anticristo já opera entre nós. E João fala, muitos anticristos já saíram pelo mundo. Ele só está aguardando aquilo que o detém. Então o anticristo, naquele tempo, era Roma. Os exegetas, vem, a besta era Roma. Só que a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que havia uma grande apostasia do povo de Deus. Que palavra é essa apostasia? Eles abandonariam a fé, se uniriam a Roma e Roma, no futuro, voltaria, travestida de cristã, por isso que é o anticristo, nome que não aparece no Apocalipse, mas aparece nas epístolas de João. Anticristo, anti em grego, é aquele que toma o lugar de. Então o anticristo é aquele que toma o lugar de Cristo e vai dominar o mundo. Então a minha sugestão para todos é o seguinte, fiquem atentos às propostas governamentais. Qualquer coisa que não infrinja a minha fé naquilo que eu entendo pela Bíblia ser o correto, eu vou seguir. Eu vou me vacinar. Eu não vou ficar caindo em teoria da conspiração, ah, mas a vacina é uma maneira de aniquilar um terço da humanidade, blá 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 blá. Eu acho que vai ser muito mais fácil de... Eu vou me vacinar, só não vou tomar a Coronavac, né, que é a que está questionada aí para eu não posso entrar em Israel. Mas eu vou me vacinar. É, Israel não aceita. Muitos países da Europa não aceitam a Coronavac, né. Lamento o Butantan aí, mas a menos que mude o cenário, a Coronavac não está sendo aceita. A Pfizer ou a Moderna ou a outra lá lá de Oxford. Essas são aceitas. Mas eu vou me vacinar. Você está entendendo? Agora, não vou cair em teoria da conspiração. Agora, o dia que houver uma lei que se interpuser entre a minha fidelidade e aquilo que Deus pediu de mim, aí eu estou disposto a enfrentar até a morte.